Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Silva e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando o gostei e se inscreve no canal também. Hoje eu vou fazer a abertura de caixa da Demilos e eu vou mostrar pra vocês os detalhes das peças. Então, vamos lá continuar comigo. Bom, esse meu pedido foi da campanha 14 e vieram duas caixas. A minha nota foi no valor de R$ 771,82. Então, agora eu vou mostrar as peças pra vocês fora do saquinho. Bom, eu peguei duas pantufas, uma na cor marinho e a outra na cor rosa, muito bonita. Peguei esses dois bores que estavam com preço promocional. Esse aqui é o Pink Neon, é o bode canelado ultra leve. Eu achei ele muito bonito. Eu já tinha pegado algumas vezes de uma outra cor, vendi super bem. Esse aqui, ó, bonito. E esse outro também, o canelado listras. Bode canelado listras, ultra leve. Ó, que lindo. Todos são tamanho único. Aí eu peguei dois de cada. Do mesmo modelo eu também peguei o bode canelado preto. Ó, o detalhe deles são igual. Tem a alça regulável. E eles são do mesmo tamanho também. Tamanho único. Peguei dois também. Esse daqui é o bode antwerp, é tamanho 46. A cor dele é a cor telha, 93. E ele é assim. Ele tem uma tira pra amarrar. E ele tem essa renda, detalhe de renda aqui, ó. Meio desfiadinho. E atrás, ele também tem um decote. Só que não é tão profundo. Ele tem uma esponja no bojo. Só que ele não tem aro. E dentro, tem um tule. Isso aqui é um tule, gente. Esse tecido aqui. Ele é muito bonito. Esse daqui é o pijama Kid Arazul, tamanho 10. A camisa dele, tamanho. Ó. Aqui é o tamanho 10. E a bermuda, também tamanho 10. Esse aqui, o mesmo modelo, só que feminino. Tamanho 42. Bermuda e a blusinha, de alcinha. E o tamanho G. Tenho aqui, mesmo modelo. A mesma estampa. Tamanho G. E a bermuda, também. Tamanho G. E o tamanho M, masculino, também. Vou mostrar pra vocês a diferença do... De tamanho entre P... Entre M e G. Vou colocar uma por cima da outra. Só pra fazer a comparação de tamanho. Pronto. Vou apertar direitinho. A manga. E aqui... O comprimento. O comprimento... É de três dedos. Três dedos a mais. Isso aqui foi uma comparação de M e G. Tenho aqui o sutiã Brigitte. Sutiã top Brigitte. Ele é bem parecido com aquele sutiã Idile. Só que esse aqui é mais compridinho aqui, ó. Embaixo. Embaixo do busto. E ele é simplesmente lindo. Ó. Ele tem o fecho... Bem largo. Tem... É o fecho de um, dois, três, quatro, cinco... Seis espaços de pochetes. Muito bonito. Bojo, só que ele não tem aro. Aí eu peguei dois. Foi... Esse aqui é o tamanho 42 e o tamanho 44. O sutiã Idile que eu falei daqui, muito parecido com o Brigitte, só que ele é mais curtinho. Abaixo do busto. Esse aqui é o tamanho 46. E ele é um sutiã que ele tem bojo, mas não tem aro. O sutiã de manguinha é o contrário. Ele tem aro, tem bojo. Tem as alcinhas. E nas alcinhas... Nas alcinhas tem uma... Um tulezinho com desenhos de coraçãozinhos. Muito fofo. Fecho duplo. Ó. Esse aqui é o tamanho 42. Não, 44. Aqui eu tenho o sutiã Cognac. Então, é 46. Ele tem aro, mas ele só tem bojo em uma parte. A parte de dentro, que é a parte mais externa do bojo. Aqui na lateral, tem um pouquinho de bojo. Aqui eu tenho o top Copacabana. Aqui é o tamanho 42. Você pode usar ele como cropped. Bonito demais. Aqui eu tenho o sutiã grapa. Tamanho 46. Todo em tule e renda. Não tem aro nem bojo. Esse aqui é o tamanho 46. Esse aqui eu não tinha conseguido na campanha passada. Consegui nesta agora. O sutiã decotado. A cor preta. Tamanho 42. Ó. Ele tem um decote profundo. Bem profundo. E fecho duplo. Alças reguláveis, normais. Alças finas. E ele não tem aro. Apenas bojo e tem a marcação da costura aqui embaixo. Ele não tem aro, tá gente? Ele veio no saquinho e nesta linda caixinha. Esse daqui é o sutiã pudique. Tamanho 44. Ele aparenta ser bem menor. Do tamanho 42. Do tamanho 44. Ele parece ser um tamanho 42. Porque ele tem um... Uma dobra aqui, ó. Na esponja. Que se diferencia dos outros modelos. Um pouco. E ele também vem com as alças. Que ele... Atrás ele é transparente. Aí vai ficar transparente. E... Vem pra você encaixar. Assim, ó. Aqui tem um fechozinho. Com o colchete. E aqui vem a parte transparente. Que você vai encaixar. E prender ao colchete. E mais uma vez. O bode baroneta. Tamanho 48. Só que... Na cor preto. Na última vez eu tinha pego na cor branco. Agora na preto. Ó. Todo detalhe da renda. Bojo, aro. Aí tem a parte que você fecha aqui atrás. Como se fosse um sutiã. Alças reguláveis. E... Muito top. Aqui eu tenho a alça transparente. Pras costas. Que é... Exatamente igual. Ó. O modelinho aqui, ó. Ao sutiã pudique. Que eu mostrei pra vocês agora há pouco. É transparente. E você encaixa. Aqui na lateral. Junto com o colchete que vem com o sutiã. Na ponta do sutiã. Aqui é o fio dental de Carla. Na cor preto com vermelho. Cor carmim. Né? Carmim preto. E a outra cor é a cor preto com rosa. O fio dental vivace. E ele é lindo. Nossa, gente. Eu acho muito lindo esse modelo. Tão fofo. Tão delicado. Tenho aqui o biquíni gradisca. O biquíni gradisca, ele é de algodão. O biquíni brigitte. Ele tem renda na frente. É uma renda transparente. Aqui atrás. Nas laterais ele tem um drapeado. Com tule. Aqui é o... A tanga Jolie de Milos. Tamanho G. Ó. Vem o tule. Aqui o kit de biquíni. Que vem com três estampas. Essa é de coraçãozinho. A rosa e a laranja. E a cinta alta rendada. Aqui é o tamanho P. Atrás. Como ela é. Então esse foi o meu pedido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.